Sou a Cristiane, bastante manhãs, com minha filha. Desde quarta-feira tive ela aqui, e ela estava internada com uma infecção, e ontem ela foi para a Cubadora, porque estava muito amarelinha, ela tinha que ficar com quatro luzes, e só ficou com uma a noite toda, com o ar condicionado ligado, com uma friagem danada. A gente chega hoje, por não ter o suporte necessário aqui, vai ter que ser transferida, entendeu? Para outro hospital, entendeu? Porque aqui em Rio de Janeiro não tem uma vergonha um hospital desse não ter, entendeu? Vai ter que ficar sem mim, porque ela vai ter que ir para outro lugar, não vai poder ficar comigo, entendeu? É uma vergonha disso. Não tem uma ocupadora, fala aqui. Não tem uma ocupadora decente, para colocar o bebê recém-pacido.